E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um super vídeo pra vocês e vou falar pra vocês aqui um erro que eu cometi, muita gente tô vendo cometendo até hoje Trazer um alerta pra vocês, não façam isso, beleza? Quer saber o que que é? Fica comigo até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe Lembrando, minhas férias estão acabando hoje, domingola, beleza? A partir de amanhã, vídeos aqui no canal todos os dias, 2, 3 vídeos por dia se tiver que ter Lives todos os dias, então se inscreva no canal, ativa-se e me segue lá na roxinha, o link tá aqui ó, na descrição e no comentário fixado Pra você não perder nenhuma live, beleza? Na roxinha tem lives exclusivas que não tem aqui no canal, que eu não faço junto, só faço lá, beleza? Coinex, simplificando sua negociação de cripto Sem mais delongas, vamos direto pro vídeo, porque o vídeo tá bom demais e é uma dica super importante que vocês têm que fazer Vamos lá rapaziada, eu tô mais ou menos umas duas semanas sem jogar, estou um pouco atrasado, tô com 665k de poder, beleza rapaziada? O que eu quero falar pra vocês é relacionado aos itens, né? Aos itens 4, 3 estrelas Chegou lá, o que que eu faço? Eu vou botar os meus equipamentos 3 estrelas no talo Não, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus Eu já fiz, já falei dito pra vocês, outras pessoas falaram, só que, mano, conforme a gente vai jogando, a gente vai vendo Que o jogo vai se alterando, algumas coisas que eram meta não são mais meta E rapaziada, não invistam seus recursos em equipamentos 3 estrelas, pelo amor de Deus Eu já fiz isso, eu já falei isso, mas não é meta, mano, não é meta há muito tempo E eu olhando as redes sociais, vendo o pessoal lá no Facebook, todo mundo lá Pô, cara, olha só meu equipamento, o cara botando uma luva, cara, de PVE Uma luva de PVE, despertada 10 vezes, 6 estrelas, cara O cara gasta muito recurso à toa, né? Eu já cheguei a falar sobre isso aqui Não vale a pena Eu tô vendo, tem até alguns youtubers aí que o cara falou assim Pô, cheguei aí, ó, sei lá, 700k de poder só com item 3 estrelas O cara tá lá, e tá lá travado Eu sem jogar, só eu entro pra fazer as tarefas diárias e tal, já tô alcançando ele Por quê? Eu tô botando os meus recursos em item 4 estrelas Demora mais um pouco? Demora Mas a longo prazo, né, você vai acabar passando aquela pessoa que investiu os itens 3 estrelas Porque o item 3 estrelas, ele é limitado, ele é mais fraco, tá? Ele vai te dar menos poder Então, ah, mas você tá falando isso e você tá com o peito 3 estrelas Despertado mais 10, quase no máximo Sim, porque esse item 3 estrelas aqui é um dos melhores itens que você vai poder ter 3 estrelas, tá? Ele é totalmente full PvP Dano sofrido, menos 5% Taxa de resistência a todos os efeitos elementais, mais 3% E dano crítico sofrido, menos 5% Esse item aqui em específico, ele é absurdo de bom, tá? Então, pra você ter uma armadura melhor que essa, vai ser muito difícil, tá? Olha só, eu tenho duas armaduras aqui, 4 estrelas As duas são lixo Dano de monstros elite, tá? 12% E tá aqui, danos de monstros normais, menos 10% Não é que sejam ruins tudo Pra PvE são boas, mas pra PvP, que é o que importa Elas são ruins, entendeu? Eu tenho uma luva 4 estrelas aqui Que dá taxa de SP por monstro Boto ela quando eu vou deixar o pando, tá? Tenho essa bota aqui, 4 estrelas Olha só Taxa de ouro por matar monstro Eu não vou usar isso, rapaziada Sendo que essa aqui me dá uma evasão de habilidade 7.5%, entendeu? Então, rapaziada Vocês tem que evoluir os itens de acordo com as habilidades do item O que o item te dá? Taxa de resistência crítico Esse aqui é muito bom, tá? Esse daqui é bom demais Eu tô com esse outro aqui Que me dá defesa mais 10% Enquanto esse aqui, da taxa de resistência crítico, mais 11% Os dois são os dois que eu posso estar usando Qual que seria melhor pra mim? 10% de defesa ou resistência crítico, 11% Sendo que esse daqui, como eu consegui esse agora tem pouco tempo Esse daqui já tá upado Já tá com 6 estrelas, tá? No máximo, mais 13 Então, é um pouco complicado eu fazer essa troca agora Porque eu vou perder muito poder, beleza? Caso eu preferisse a resistência a crítico, tá? Mas, em compensação, olha só, rapaziada Vindo nas joias Vocês vão ver que eu tô com essa joia aqui, ó Tá despertada 6 vezes Eu poderia despertá-la mais 7 tranquilamente Isso aqui dropa no campo do caos Só que, rapaziada Eu já consegui esse outro anel aqui Já despertei ele 2 vezes Eu parei de focar nesse anel aqui, beleza? Tô focando nesse anel, tá? Já pra poder pegar Agora, a partir de amanhã eu volto, né? Trai hardar aí, fazer todos os bosses diários aí Os 4 horários durante o dia E eu volto a conseguir pegar esses anéis aqui novamente A mesma coisa, o brinco, tá? Porque o brinco também é um dos metas aí, tá? Esse brinco aqui, cara Ele é muito bom E além disso, esse brinco aqui é fácil de você conseguir E ele é endgame Eu vejo vários players top rank aí Usando esse brinco aqui ainda Então você pode se basear pelo top rank Esse colar Que já é um colar 4 estrelas Então eu despertei ele já 3 vezes Ele acaba me dando, né? Um status bem alto Por mais que aqui, ó Tu vê que ele dá as habilidades de familiar de fogo Dando de ataque básico dos familiares e tal Mas eu tô usando ele Vou continuar usando ele por enquanto, tá? Porque eu tenho esse outro aqui, fundo azul E eu curti ele pra caramba Que eu já despertei ele uma vez Só que como esse meu colar aqui Tá muito pado No momento não é vantagem Eu tá trocando esse de fundo azul, né, rapaziada? Que esse de fundo azul também não é ruim, olha 5.5% de chance de criar um escudo Que anula dois ataques quando atacado Tempo de recarga de 171% Mas analisando os tops coreanos A maioria deles estão usando ou esse colar aqui, tá? E no set também ele vai dar aqui, ó Dano de habilidade de todos os familiares, beleza? Ou esse colar aqui São os colares que eles estão usando Dano causado a inimigos envenenados 5.5% Geralmente eles podem combar isso aqui Com um patch Que dá envenenamento Acho que se eu não me engano O Ouroboros dá envenenamento Então você tá ali com o Ouroboros Exemplo, no PVP Causou envenenamento Você pega Você tá dando mais 5.5% Lembrando que isso aqui aumenta Conforme você vai evoluindo os itens, beleza? Conforme você vai evoluindo o seu item Isso aqui vai aumentando, né? Só imagina você dar aí, no caso 10% a mais de dano, tá? Aqui, nesse caso É a mesma coisa, beleza? Você vindo aqui, ó Você vai ver Que o dano aumenta também Só que aqui É taxa de recarga de habilidade De familiar de fogo Menos 10% E por que que por enquanto Eu tô focando mais nesse? Porque olha só, rapaziada Essa recarga de habilidade de familiar de fogo Pra mim Quando eu vou no PVP Que eu levo esse patch aqui Esse patch é o que me deixa imune, tá? Olha só Aí a habilidade dele Teoricamente Reduz aí Reduziria o tempo Da recarga da habilidade dele Pra mim Beleza? Então por isso Eu tô curtindo mais aquele colar Até porque eu peguei esse colar aqui primeiro Despertei ele já 3 vezes E tô usando ele Beleza? Pra ficar um pouco confuso Vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Mas vamos lá, rapaziada Em questão das joias Não faz sentido investir em joias 3 estrelas, tá? Beleza? Primeira coisa é essa Eu investi nessa aqui porque Eu não tinha esse conhecimento Eu acabei gastando todo o recurso que eu tinha aqui Botei aqui Se fosse hoje eu não faria, tá? Eu colocaria nesse brinco aqui Por quê? Pra você conseguir esse brinco aqui Não é difícil É só você ficar fazendo boss igual um louco Que você vai conseguir O anel a mesma coisa também E também um colar 4 estrelas Em relação às armas Cara, o segredo pra poder pegar armas 4 estrelas Não tem segredo É só você Cara Vai dormir Campo do caos Acordou? Primeira coisa que você faz é ir no tumba Vai no tumba E vai craftar seus equipamentos Depois que eu passei a craftar meus equipamentos lá no tumba E lá no tumba E gastar todo o territ Todo o gold Todo o material que eu pego Eu tô botando no tumba Eu consegui, mano Despertar minhas armas demais Olha só Eu despertei 7 vezes 5, 2 Isso sem jogar Vale lembrar Que eu tô 2 semanas mais ou menos Sem fazer bosses todos os dias Tem dia que eu não entro no jogo Eu tô só aí Fazendo as minhas paradinhas E tal Só minha diária ali E saio Mano Faço a atuação da guild Caramba E saio Tô voltando amanhã Vamos ver aí Como que a gente vai ficar aí no próximo mês A gente tá chegando agora no mês de julho Amanhã dia 4 Esse um mês aí Vamos ver qual vai ser a nossa evolução Porque a gente vai tá dando aquela tryhardada Legal A minha meta pra esse mês É tá colocando o brinco 4 estrelas aqui E tá colocando o anel 4 estrelas aqui também Esse aqui é o meu objetivo Pra esse mês de julho Beleza? E também Tá pelo menos mais uns 3 itens aqui Mais 21 Pelo menos 3 itens aqui Aonde suados Mas é o meu objetivo Então rapaziada A dica que eu tenho pra vocês é essa Não invistam em item 3 estrelas Itens 3 estrelas É Já é passado Ninguém mais faz isso É uma parada que já foi comprovado Que a longo prazo É só gasto desnecessário de recurso Compartilha esse vídeo com seus amigos Não deixem eles cometerem esse erro Que eu cometi E muitas pessoas cometeram também Se eu não tivesse feito isso Eu tinha evoluído bastante Vocês podem ver até Que as minhas armas 3 estrelas Tá? Essa aqui eu tive que usar Pra poder passar do Do boss de luz Por isso que eu evoluí ela Mas no geral As minhas armas 3 estrelas Elas não tão muito evoluídas Olha só Essa aqui eu parei no 16 também Quando eu vi o erro que eu tava cometendo Eu parei Essa aqui ó Não tá upada Essa aqui não tá upada E essa aqui também não tá upada Essa aqui só que eu tinha upado Porque eu não tinha 4 estrelas ainda Eu precisava passar do boss de luz E eu acabei upando ela Pra poder conseguir passar do boss na época Mas aqui ó Nenhuma delas eu pei O que que eu fiz? Eu só despertei Eu despertei Porque despertar Além de completar a codex né cara Na build de elemento Isso faz uma diferença enorme ó Você vem aqui na build de elemento Quando você desperta Você vê que o seu atributo aqui ó Olha só Ataque de fogo Precisão Dano crítico Tudo vai aumentando aqui né Por isso que eu despertei Fundo azul 4 estrelas E 3 estrelas Então ó Ataque de luz Precisão Aqui ó Dano de monstro das trevas Velocidade de ataque Então aqui também já tem o ataque De luz aqui Já a base dele Da arma mesmo Por isso que É Eu tô usando Mais É Gastar recurso Esse recurso aqui Que é um dos recursos mais raros Melhoria de acessório Melhoria de armadura Isso aqui ó Melhoria de arma Gastem só com 4 estrelas Por favor Não cometam o erro De gastar com 3 estrelas Que vocês vão se arrepender Vejam sempre os atributos Dos seus itens Pra ver se vale a pena Você tá evoluindo ou não Hoje em dia Eu só evoluo Itens de PVP Itens que não são de PVP O máximo que eu faço É despertar Tipo esse item aqui PVE Peguei já Despertei Beleza Essa luva aqui Se eu pegar uma outra dela Vou despertar Mas evoluir Gastar recurso Eu não faço Mas deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Valeu E fui